Na Síria, os rebeldes dizem ter capturado o piloto de um avião abatido. Um vídeo divulgado mostra um indivíduo identificado como sendo o piloto, cercado por três homens armados. O caça do regime de Bashar al-Assad terá sido derrubado no leste do país. Os médias oficiais falam em avaria, mas a oposição reclama o abate. As Nações Unidas denunciam as atrocidades praticadas tanto pelo regime como pela oposição. É evidente que a violência está a aumentar em várias partes da Síria. O uso indiscriminado de artilharia pesada pelo governo e os ataques da oposição em centros urbanos estão a infligir um pesado tributo a civis inocentes. No terreno, os combates continuam. A cidade de Homs, controlada pelos rebeldes, está acercada e debaixo do fogo constante das tropas de Bashar al-Assad. Os opositores tentam organizar uma contra-ofensiva.